Oi, olá, olá! Gente, olha, blusinhas 10 reais no atacado e olha as peludinhas que todo mundo ama! Olha o cartãozinho, essa loja fica no Shopping Carnot Box 160, já tira print, já tira print! O telefone da loja tá aí embaixo, esse amarelinho que tá aparecendo aí, tá bom? E o Instagram também vai aparecer aí, este vídeo está sendo por fotos porque lá na loja não tem todas as roupas que eu tô mostrando aqui nesse vídeo porque a loja tem um forte online e mesmo tendo muita roupa lá na loja, não tem todas essas que a gente tá mostrando aqui Então, se vocês forem fazer o pedido, faça com antecedência, né? Caso vocês forem fazer o pedido pra retirar na loja, faça com antecedência pra marcar o dia e o seu pedido está lá na loja, tá bom? Ou então, online, online, peça o catálogo, né? Nesse telefone aí que tá marcado no contato e peça o catálogo e já faz o pedido online Gente, os valores são valores de atacado Eu não consegui colocar os valores aí porque é muita peça e por foto fica difícil eu ficar colocando os valores Mas são valores de atacado, tem blusas a partir de R$25,00 até, vamos supor, R$35,00, R$45,00 Essas de lã, são preços normais de atacado, tá? É loja popular, tem muita mercadoria, muita coisa linda na loja, os tamanhos, é PMG a maioria, tá? Além de blusas de lã, essa coleção outono-inverno Também tem esses camisão moderno que tá aparecendo aí, coletes, conjuntos Essas roupas quentinhas que a gente gosta de outono-inverno, almofadada, forrada, com capuz, com franja Nossa, gente, tem uma variedade incrível de cardigans, tá bom? Muita roupa linda na summer modas, olha esse conjuntinho aí de blusinha com casaquinho, tá bom? Então, vocês peçam o catálogo pra ficar por dentro aí dos valores Mas eu já dei uma média de R$25,00, R$45,00, mais ou menos De R$25,00 a R$45,00, mais ou menos isso Tem algumas que é um pouquinho mais cara e tem outras mais baratas Tipo as t-shirts, R$10,00 no atacado, tá bom? Então, eu vou agora parar de falar e vocês curtem o vídeo, tá bom? Olha essas daí, que lindas, essas peludinhas Curtem o vídeo aí, façam seus pedidos na summer modas, tá bom? Beijos, até o próximo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!